Boa pra nós, rapaziada! Hoje a gente tá aqui numa pista São José dos Pinhais, como vocês já conhecem Pinhais é uma pista diferente E a gente vai dar um rolê de dois tempos Aqui o meu amigo Chosnega Tá me tirando? Comprou essa terra aqui Bem original E aqui tá o nosso amigo Hector Assunção Ao infinito Como agora eu me mudei pra Pistarras Vai ficar difícil pra mim Se encontrar com o Hector Então a gente já vai aproveitar e eu quero fazer o desafio hoje Tchau, tchau! Você tá muito apreensado Nem passou dois anos ainda Aproveitar que nós dois estamos de férias Os dois ainda não estão treinados Eu vou dar uma voltinha ali E se eu tiver vontade É um cagão mesmo, você não quer Se a moto estiver mais forte que a sua também Então a gente vai fazer o desafio hoje Se ele aceitar, a bichona Já tá demorando muito Né, Renan? É isso aí Nada vai disparar Olha lá que tem um desafio meu e do Hector, né? Que não saiu até hoje E hoje vai sair o desafio Eu quero saber em quem tu aposta Em mim ou no Hector? Fala a verdade, fala com o coração Em mim Aham, sei Eu acho que não, hein? Fala a verdade, essa aqui vai ser a primeira etapa Vai ser a primeira etapa Vai ser a segunda, vai ser lá na sua casa Vai ter mais etapas A gente vai ter um campeonato de dois tempos sendo Tá, então vai ser um campeonato de dois tempos, Hector? Hector, vai ser um campeonato de dois tempos? Vai ser um campeonato, uma regra que eu coloquei agora Hoje é a primeira etapa É duas voltas, né? Duas voltas Duas voltas Por exemplo, vai largar aqui e tal Na hora que passou aqui Já vai dar a placa de uma É tipo o duelo da arena É tipo o duelo da arena Então vamos lá Quero ver, hein? A confiança que ele tem em mim Não sei se é certeza ou não, hein? E a segunda etapa vai ser na sua casa? Tá, na minha casa Não, eu perdi em casa Eu vou ter que correr a pista, né? Vamos pegar um bagualho E a terceira etapa A gente escolhe outra pista Coloca uma enquete aí O pessoal escolhe a pista Vai Ô, editor Bota o Schwarzenegger aqui do lado Pra não ver a diferença É igualzinho, cara Da seguinte Você parece burro Vem comigo, Brasil! Progiro, 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 progiro Tchau, tchau. 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 Foi top. Top demais. Essa foi a primeira etapa do Two Strokes Championship Brazilian Day Brazilian Day, vai, atenção e nunca Então essa é a primeira etapa, eu ganhei a primeira bateria, o Hector ganhou a segunda Então ele está liderando o campeonato agora Está liderando, porém empatado Porém empatado A próxima coisa eu acho que pode ser na minha casa Pode ser lá na sua casa É a minha pista, se eu perder em casa fica feio demais Fica feio Mas é isso aí galera Acho que assim fica mais legal, mais etapas Acho que vai ser bem legal pra galera que acompanha ainda Ainda mais andando de dois tempos Vai ser um pega legal Essa pista que estava bem A gente estava bem igual, então quem largava na ponta ia ganhar Mas só que foi legal de ver, as dois tempinhos aqui grita bastante Eu quero agradecer o meu amigo Charles Neger Que prestou a moto, a minha não está aqui A próxima etapa talvez eu faça a minha Ele vai ter um pau maior ainda E é isso aí galera, deixa o like, curta, compartilha Comenta o que vocês acharam, vai me ajudar bastante Valeu É isso aí Tchau 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 Tchau